Música Fevereiro terminou e levou junto as férias. As aulas do primeiro semestre já começaram na Unisinos. Para muitos alunos, este é o primeiro contato com a universidade. Como é o caso de Luiz Felipe, de 18 anos, que ingressou no curso de Direito. Ele estava bem ansioso para o início do ano letivo. A gente já conversou com o professor, ele nos deixou um pouco mais à vontade. Porque tudo é um mundo novo. Eu estudei na mesma escola, 14 anos. Então, eu nunca tive contato com outra turma. Eu sempre vivi mais fechado com os meus colegas. E é tudo novidade. Então, está sendo bem diferente. Estou gostando até. Para esta volta às aulas, a Unisinos preparou diversas novidades para alunos e professores. Uma delas é o aplicativo Minha Unisinos. Que promete facilitar a comunicação entre os dois lados. Ele oferece consultas à frequência, materiais do plano de ensino, pesquisas de opinião, extratos financeiros, quadro de horários e notas de avaliações. A principal vantagem que o aluno tem com o aplicativo, o principal ganho é a mobilidade. O aluno vai poder dar continuidade ao processo que hoje está restrito aqui ao dentro da universidade, com acesso a materiais, uma interação com o professor, acesso às informações acadêmicas, tipo notas, solicitações feitas na central de relacionamento com o aluno. Além do aplicativo, os alunos da Unisinos começaram o primeiro semestre de 2016 com novidades também na oferta de cursos. Na modalidade de ensino à distância, a nova graduação é de marketing. Já no campus Porto Alegre, o novo curso de Direito é o grande destaque. Aqui em São Leopoldo, a nova graduação é de Engenharia Biomédica. O novo curso tem como objetivo a formação de profissionais que desenvolvam métodos, técnicas, equipamentos, materiais e sistemas próprios para o diagnóstico, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças em benefício da sociedade. Os alunos podem esperar um curso bastante inovador e multidisciplinar. Então, esses alunos vão ter aulas desde disciplinas básicas da área da saúde, como disciplinas básicas da área da engenharia, para que eles possam, então, ter o embasamento teórico necessário para as disciplinas específicas do curso, que acontecem em semestres um pouco mais adiantados. Na infraestrutura, a Unisinos reformou salas de aulas, melhorou a iluminação em diversos pontos do campus e também criou novos laboratórios. Tudo em benefício do aprendizado. Legenda Adriana Zanotto